A parábola da figueira estéreo fala sobre a misericórdia e a paciência do Senhor para com os pecadores. A parábola está registrada em Lucas, no capítulo 13, entre os versículos 6 e 9. E na parábola Jesus fala sobre um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e quando ele foi procurar na figueira frutos, ele não achou e disse ao vinhateiro Olha, eu procuro frutos nessa figueira já há 3 anos e não acho nada. Então você pode cortá-la porque pra que ficar ocupando uma terra inutilmente assim? Mas o responsável por aquela vinha propôs ao Senhor que ele deixasse a figueira ali plantada pelo menos durante aquele ano para que ele pudesse tratá-la e adubá-la corretamente e se ela desse fruto, então ela não seria mais cortada. Mas se ela não desse, então ela seria cortada e desocuparia o solo daquela vinha. E quem conhece figueira sabe que a figueira pode alcançar uma árvore muito grande. Bom, a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui é o contexto em que Jesus contou essa parábola. Basicamente, Jesus pronunciou a parábola da figueira estéreo quando ele discursava para várias pessoas acerca do juízo de Deus e da necessidade do verdadeiro arrependimento. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, assim como no final do capítulo anterior, no capítulo 12, nitidamente nós percebemos uma ênfase no ensino de Jesus sobre a necessidade da conversão. E também é possível entender que Jesus contou essa parábola durante sua viagem final para Jerusalém. E o contexto histórico da narrativa de Jesus é aquele triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Nós sabemos pouco sobre isso, mas pelo relato de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém para oferecerem sacrifícios no templo. E de repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. O texto também nos informa que, de alguma maneira, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue de seus sacrifícios. Nós não sabemos qual foi a motivação para a ordem de Pilatos. Alguns sugerem que esses galileus faziam parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma intensa ao governo romano. Mas essa teoria é apenas uma mera especulação. O importante sobre esse relato é que, pelas palavras de Jesus, nós podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por parte de Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino por causa de seus pecados. E esse tipo de entendimento que relacionava o sofrimento com o pecado pessoal era comum entre os judeus. Um exemplo disso é a própria história de Jó, onde seus amigos associaram o sofrimento enfrentado por Jó com o castigo divino por seus pecados ocultos. Porém, Jesus reprovou completamente esse conceito ao afirmar que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores pecadores que os demais galileus. E, enfaticamente, o Senhor Jesus advertiu seus ouvintes, dizendo que, a menos que eles se convertessem, todos eles igualmente pereceriam. E é possível também que, naquela época, os judeus associaram a origem das vítimas, ou seja, a galileia, como um fator contribuinte para aquela punição, porque existia um preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus. Então, Jesus continuou seu discurso, com todo esse pano de fundo, refutando claramente essa ideia. E ele fez isso citando um desastre na torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre, ela ficava próxima ao tanque de Siloé, e num determinado dia, ela desabou e matou um grupo de pessoas. E é interessante o detalhe da narrativa de Jesus aqui, porque, se no outro evento foram os galileus que morreram, nesse desastre, na torre de Siloé, foram os moradores de Jerusalém que morreram. E daí, mais uma vez, o Senhor Jesus enfatizou que eles precisavam se converter, porque, senão, eles iriam perecer. Então, considerando todo esse contexto, não é difícil nós entendermos a parábola da figueira estéreo. Na parábola, Jesus usou uma figura muito conhecida de todos os seus ouvintes, porque era comum entre os judeus que figueiras fossem plantadas em vinhas. Isso também significa que, quando plantadas nas vinhas, as figueiras recebiam cuidados especiais. Mas a figueira da parábola não havia produzido fruto nos últimos três anos. E aqui é importante entender que não se tratavam dos primeiros três anos de vida daquela figueira. Porque vale lembrar que, na lei de Moisés, havia uma condição de que, apenas a partir do quinto ano, os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Então, os frutos dos três primeiros anos deveriam ser descartados, e os frutos do quarto ano deveriam ser ofertados ao Senhor. Então, aquele homem da parábola estava procurando frutos naquela figueira no quinto, sexto e sétimo ano, mas não encontrou nada. É por isso que ele ordenou ao viticultor que ele cortasse a árvore, porque aquela árvore estava inutilizando sua terra. E aqui nós percebemos que aquela árvore não era apenas inútil, ela era pior do que isso. Porque, além de a figueira não produzir fruto, ela também era estéreo e causava prejuízo, porque ela ocupava o espaço no solo que poderia ser utilizado de uma melhor forma. E também, por ser uma árvore grande, suas raízes absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. E quando o viticultor pediu que mais uma chance fosse dada àquela figueira, nós podemos perceber que ele tinha um interesse especial naquela figueira estéreo. Porque ele não só pediu para que ela não fosse cortada, mas também se comprometeu a fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para que aquela árvore pudesse produzir frutos. E a parábola, então, termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. E claro que isso é intencional, porque com isso, Jesus propôs que cada um de seus ouvintes analisasse sua própria vida e concluísse se sua vida era como uma figueira estéreo ou se era como uma árvore frutífera. E também é possível que até exista um significado simbólico na figura da figueira plantada na vinha. Isso porque tanto a videira quanto a figueira tinham um papel importante para os judeus, de modo que no Antigo Testamento várias vezes a prosperidade de Israel ou sua reprovação foram indicadas com referências a essas duas árvores. Então aqui nós podemos entender que a figueira plantada em uma vinha é uma figura da posição privilegiada que Israel desfrutou na Antiga Dispensação. Só que esse privilégio também trouxe responsabilidade, e nós sabemos que Israel, como nação, não respondeu a esse privilégio e não se voltou para o Senhor. Então a falta de figos na figueira simbolizava a reprovação de Deus e seu juízo iminente. Se não produzisse fruto, a videira seria cortada. Mas, sem dúvida, o significado central dessa parábola não se resume apenas a Israel, mas a todos que ouvem e leem as palavras do Senhor Jesus. Essa parábola nos mostra a verdade de que, se um simples homem se importou com uma figueira estéreo de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais de um ano, mais ainda Deus se importa com o homem e se mostra magnânimo e paciente com ele. Mas a parábola aqui enfatiza uma coisa, a paciência de Deus tem um tempo limite. Então aqui nós aprendemos que Deus é misericordioso sim, mas chegará o tempo em que o dia do juízo virá. Hoje os homens estão vivendo num tempo de oportunidade, mas chegará o momento em que a oportunidade de salvação será tirada e a figueira estéreo será cortada e se perderá para sempre. Então, sem dúvida, o ensino principal da parábola da figueira estéreo é que a paciência de Deus resulta em julgamento ao pecador impenitente. E esse é o mesmo ensino expresso na Epístola aos Hebreus quando o escritor bíblico escreveu que se toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E quando nós meditamos nessa parábola da figueira estéreo, também facilmente podemos nos lembrar das palavras do profeta Isaías quando ele diz Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, quando o tempo determinado pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver se esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. E essa parábola, sem dúvida, enfatiza a responsabilidade humana. Porque Deus é soberano e a Bíblia ensina claramente a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Mas isso não anula a responsabilidade humana. O homem depravado e corrompido pelo pecado, ele não poderá culpar Deus por sua própria negligência. Então, nós podemos concluir aqui dizendo que no dia do juízo, ninguém poderá reclamar da paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar sua justiça.